Não somos nós que contratamos frentes. Não somos nós que estabelecemos preços. É o mercado. É o mercado. Enquanto vocês não desmamarem do governo, vocês vão ver as empresas crescendo. E vocês cada vez com mais dificuldades. Às vésperas da anunciada greve nacional dos caminhoneiros, um áudio do ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas, em que ele conversa com um representante dos motoristas, circula em grupos de WhatsApp da categoria. O ministro diz ser impossível não só atender as reivindicações atuais, como também fiscalizar o cumprimento dos benefícios conquistados pelos caminhoneiros na greve de 2018. Vendendo para vocês o piso mínimo de frente. Não vai funcionar nunca. Não vai funcionar nunca. Porque, por exemplo, você pode botar a agência para fiscalizar. Ela fiscaliza, 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 fiscaliza. Não, já demos mais de 13 mil autuações de cumprimento de piso mínimo. 13 mil. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Adiantou nada. Absolutamente nada. Completamente inefetivo. Tem que parar de achar que o problema todo é do governo. A culpa de tudo é do governo. Eu não consigo trabalho, é a culpa do governo. O frete está ruim, é a culpa do governo. Não, cara. A culpa é da circunstância que a gente está. O governo está fazendo de tudo para ver se a economia recupera. Agora, não somos nós que contratamos frete. Não somos nós que estabelecemos preços. É o mercado. É o mercado. É, mas vai ter que... Enquanto vocês não desmamarem do governo, vocês vão ver as empresas crescendo. E vocês, cada vez com mais dificuldade. Esse negócio não faz sentido. Botaram esse negócio na lei para dar um doce na boca do cabineiro. O cabineiro voltou a trabalhar lá em 2018. É um troço que não ia funcionar nunca. Como não funcionou, tem três anos que não funcionou, mas funcionou. A gente fica insistindo aqui, isso é para baixo. Vamos ficar insistindo até o Supremo de lugar inconstitucional. O lugar inconstitucional, o lugar inconstitucional. Enquanto o caminhoneiro não começar a pensar como empresário, começar a pensar que ele está inserido no contexto de um transporte que está em modificação, de empresas de transporte que estão cada vez maiores, tem cada vez mais escala, está vindo aí já o caminhão autônomo, se o cara não se preparar para o mercado, como o mercado vai ficar, ele vai ter muita dificuldade. A gente acredita no governo, a gente acredita no governo, tanto é que o senhor é sabedor e a classe dos caminhoneiros todos apoiaram o presidente, ajudaram, votaram na esperança de um Brasil melhor, com certeza. A gente sabe que está difícil devido a essa pandemia toda aí, mas... Ah, eu acredito, eu acredito, com certeza. A economia foi pego, os governadores e prefeitos fecharam todo o Brasil. Bom, o presidente faz o que pode, o presidente está estenuado, está fazendo o máximo. Aliás, eles passaram de movimento interessante, assim montado no dia 1º de fevereiro, que é o dia da eleição da mesa. Por que? Ah, essa é a questão, né, ministro? Ah, ele vem dizer que não tem conotação política. Não, 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 não. A classe, a classe motorista, não. Tivemos uma conotação política no movimento da eleição, sim, do presidente, com a esperança... Tem gente por trás, tem gente por trás, não faz sentido marcar um movimento para o dia da eleição das casas. A fala do representante do governo está sendo muito criticada e inflamou ainda mais o movimento. O Ministério da Infraestrutura enviou nota à coluna informando que o ministro Tarcísio realmente conversou por telefone com o representante da categoria e mantém abertura para o diálogo com todas as entidades que demonstrarem interesse E aí Obrigado.